Boa tarde pessoal do meu canal. Achei aqui um pé de tomate. Vamos ver como é que tem bastante tomatinho. Olha isso. Olha aqui. Tá vendo? Tá bem bonito. Olha aí. Tá no meio do mato, né? Então certamente tem muitas pragas nele, mas mesmo assim tá progredindo. Olha as folhas. Essa aqui tá melhorzinha. Tá vendo? E o pé dele, ó. E finalmente os tomates. Olha aqui. Tá vendo? E assim vamos terminando esse vídeo. E assim vamos terminando esse vídeo. Esse pé de tomate. Tchau. Tchau. Tchau.